Dornelis, agora eu quero te propor um desafio, você topa? Claro, bora lá. Então vamos lá. O desafio é o seguinte, nós estamos aqui com a Session IPA da Falco. Sim. Isso que a gente chama Amur, tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar ela antes de comer o prato e depois nós vamos repetir o gole, depois de comer e você vai me dizer o que você acha. Então vamos lá, saúde? Saúde, bora provar. Já tá sensacional. Vamos ver se vai ficar melhor depois do prato. Vamos lá. E aí, me conta aí. Ô, Max, bom, me corrija se eu estiver errado, mas eu senti notas cítricas após comer aqui o nosso condidinho. Não sei se tá certo, mas o que eu consegui sentir foi isso. O prato vem trazendo, o prato mais pesado, minha cerveja um pouco mais leve trazendo notas cítricas. Bom, agora eu vou deixar você, especialista, falar se eu tô correto. Eu acho que a sua avaliação foi ótima. A cerveja, ela é leve, cítrica e bem refrescante. Isso faz dela uma Session IPA, tá? E o prato realmente traz essa untuosidade, né? E que combinou muito com a cerveja porque suavizou o prato. Então, ela entra com esse cítrico, esse frutado, deixando o prato mais agradável e a combinação fica ótima. Ah, então tem uma nota frutada aqui ainda. Perfeito. Legal. Adorei. Parabéns. Muito bom.